Descartar o que não se utiliza mais, papel, plástico, metal, pilhas, no mesmo local, certo? Errado! Para o correto descarte dos resíduos, é preciso dar um destino a cada tipo. Para que não haja mais o costume de juntar todo tipo de material em um local só, a Universidade Estadual do Maranhão e a Companhia Energética do Maranhão instalarão aqui um ponto de coleta seletiva do projeto EcoSemar. O Ecoponto está funcionando com o recolhimento de resíduos, resíduos que já devem ter sido selecionados, separados, nos diferentes prédios da UEMA. Não só nos diferentes prédios da UEMA, mas também por toda a comunidade de entorno do Campus Paulo VI. Com o projeto, a Assessoria de Gestão Ambiental ampliou as atividades iniciadas em 2015 e conta com a participação de alunos e professores. Os resíduos entregues no Ecoponto não geram desconto na conta de energia, mas são doados para a Cooperativa de Reciclagem de São Luís. Leandro Araújo é da cooperativa e explica como é realizada a separação dos materiais arrecadados. Aí aqui todo o material que ele vai chegando, a gente coloca ele na balança, de acordo com a sua classificação. Aí eu abro aqui o registro da máquina, pego o código do material, registro ele, através também a pessoa pode deixar a unidade consumidora dela, registrando ele como doador. Ou nós temos um número que é específico aqui da universidade. Aí eu cadastro esse material, aqui eu vou cadastrando o peso dele, e a gente emite um comprovante, que é o controle de todo o material que está sendo arrecadado aqui. Para Leandro, a ação traz não apenas a conscientização ambiental, mas também um benefício social. Esse material vai ser separadamente, de acordo com a sua classificação, e de lá ele vai para os parceiros, nos quais eles vão fazer a compra desse material para o trabalho de reciclagem. No que a renda desses materiais, eles são destinados às famílias que entram da cooperativa, que no seu dia a dia estão dedicados a esse trabalho. Tanto de estar preservando o meio ambiente, que é o nosso principal objetivo, como também gerar renda para o sustento da sua própria família. Toda a comunidade acadêmica e comunidades adjacentes podem entregar os resíduos no horário das 8 às 11h30 da manhã e das 14h às 17h30. O ecoponto fica localizado próximo ao prédio de Ciências Biológicas. Tchau, tchau.